Música Câmara Municipal cedia reunião com o Movimento de Proteção Animal, promovida pelo vereador Luiz Henrique Cirilo do PSDB. O objetivo da reunião inicial é promover a união dos protetores para o fortalecimento da causa em defesa do animal em Campinas e região, disse o vereador Cirilo. Entre os itens da pauta estão a reativação da Delegacia Animal em Campinas, o cumprimento das leis em vigor relativa a animais e a necessidade de conscientizar a população sobre a importância da castração de cães e gatos. De tentar fazer com que haja um melhor relacionamento e com isso uma união dos protetores individuais e associações para o fortalecimento da proteção e defesa do animal. É isso. Um. Dois. Brigar. Mas brigar no mais alto nível. Para reativar a Delegacia Regional em Defesa da Causa Animal. Terceiro. Fazer valer o cumprimento... As leis que já existem têm que fazer essa lei entrar em vigor. Ela não ficar inócuo aí no ordenamento jurídico. A lei existe, mas não aplica a lei. E fica todo mundo sem saber. Daí a Raquel talvez tenha um papel importante no sentido de a gente fazer um conjunto... Isso eu assumo esse compromisso. A gente pegar todas as leis que tem hoje sobre proteção animal, eu em Campinas e o César em Valinhos, e a gente fazer um condensamento dessas leis, pelo menos as emendas, viu Santoro? Pegar as emendas de todas essas leis para que a gente possa, amanhã ou depois, a gente passa para a Raquel e a Raquel com a habilidade técnica que ela tem de jornalista, colocar em uma página para que todas as entidades ou voluntários individuais possam compartilhar e a gente começar a saber quais são os direitos que os animais têm. Um dos membros do movimento diz que é preciso mais união por parte dos protetores dos animais. As pessoas são muito desunidas na causa. São pessoas que trabalham independentemente. E aí a gente montou, a gente começou a fazer um grupo, foi um grupo de pequenas pessoas que foram se conhecendo pela internet e a gente começou a trabalhar há uns dois, três meses, todo mundo unindo forças e colocando o ego, enfim, as diferenças de lado. Então, e esse grupo vem dando certo, é um grupo muito pequeno e eu acho que a ideia da gente aqui hoje é expandir esse grupo, a gente se conhecer e falar poxa, eu quero fazer parte disso e fazer a diferença no caso dos animais. Hoje, Campinas deve ter uns 20 animais, 20 mil cachorros, animais soltos na rua. Fora os cachorros que têm problemas em casa. É muita demanda para pouca gente. Se a gente não se unir... E aí